O russo Sergei Kanzoko vence Dwight numa luta parelha de trocação franca lá e cá Onde o Dwight sucumbiu diante do poder de fogo do russo Muito forte, mãos pesadas, nocauteou em pé O árbitro interrompeu a luta e tivemos um nocaute técnico Com muita explosão, Sergei saiu com a vitória nessa noite Com muita confiança para o seu próximo confronto no UFC Eu agradeço por assistir esse vídeo Inscreva-se no nosso canal para ajudar o Clube da Luta MMA Raiz a crescer pelo mundo